Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que seu amor não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou emendar Pois sem você só sei beber, coer e chorar Todo mundo vem, só você que não Eu não tô nada bem, aqui chorando no portão O show já começou e nada de você chegar Só me resta fazer beber, roer e chorar Liga meu amor, diga por favor Aonde você está? Fala que eu vou te buscar Vou de avião, a pé de caminhão Só não quero ficar Sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que seu amor não sou mais eu Virei a noite nesse bar Agora eu vou emendar Pois sem você só sei beber, coer e chorar Vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Só não quero ficar Sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que seu amor não sou mais eu Cadê você que ninguém vê? O que será que aconteceu? Chego a pensar que seu amor não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou emendar Pois sem você só sei beber, coer e chorar Simbora! Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu? Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Conta pra mim Quero a verdade nos seus olhos Não precisa me esconder Conta pra mim Vem falar que não me adora Faço as malas, vou embora E não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra você já não sou o sonho que deseja Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pois se vê de aparência É loucura Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu? Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Conta pra mim Quero a verdade nos seus olhos Não precisa me esconder Conta pra mim Se falar que não me adora Faço as malas, vou embora E não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra você já não sou o sonho que deseja Abre o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão No peito a solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pois se vê de aparência É loucura É loucura É loucura Você fez, você fez Você fez o meu coração chorar Vem pra mim Pede o meu coração Pede o meu coração Já sabendo que vai voltar Esse amor que a gente faz Você não encontra por aí Cancela aquele Uber, vai Dá tempo de desistir Vai não, amor Fica Vai não, amor Fica Ver essa mala aqui na sala É a cena mais doida Vai não, amor Fica Vai não, amor Fica Evita Evita A canseira De mais uma Recaída Outra vez Você fez O meu coração Chora Vem pra mim Pede o meu coração Pede o meu coração Já sabendo que vai voltar Pede o meu coração Esse amor que a gente faz Você não encontra por aí Cancela aquele Uber, vai Dá tempo de desistir Vai não, amor Fica Vai não, amor Fica Ver essa mala aqui na sala É a cena mais doida Vai não, amor Fica Vai não, amor Fica Evita a canseira De mais uma Recaída Vai não, amor Fica Vai não, amor Fica Fica Ver essa mala aqui na sala É a cena mais doida Vai não, amor Fica Vai não, amor Fica Evita a canseira De mais uma Recaída Evita a canseira De mais uma Recaída Evita a canseira De mais uma Recaída Eu te abastei de mim Fiz por merecer Esse sofrimento Esse sofrimento Que eu tô vivendo E como tá doendo E como tá doendo Peço uma gelada Pra esfriar a cabeça Mas vejo casais Tão felizes Em outras mesas Que passe Que ruia que eu tô Alô Cantor Toca aquela Por favor Princesa A musa Dos meus pensamentos Esse guarda Esse guarda na rua Amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Esse guarda na rua Amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E agora não durmo direito Pensando em você Peço uma gelada Pra esfriar a cabeça Pra esfriar a cabeça Mas vejo casais Tão felizes Em outras mesas Que passe Que ruia que eu tô Alô Cantor Toca aquela Por favor Princesa A musa Dos meus pensamentos Esse guarda na rua Amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Esse guarda na rua Amassado Diz como é que eu tô Só vocês Sofrendo por amor Sofrendo por amor Esse guarda na rua Amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Esse guarda na rua Amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Sofrendo por amor Sofrendo por amor E agora não durmo direito Pensando em você A mãozinha pra cima Quero ver a galera assim ó Assim ó Simbora Olha nós Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Música Cada um pro seu lado Remédio Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores Amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Música Olha nós Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Música Cada um pro seu lado Agora somos seis Música E quem vai se render Em nome desse amor Música E fazer de conta Que ninguém errou Ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha Seja no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Divididos E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olhem nós Olhem nós sair Música Música Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Música Música Mas ele já saiu do chão Música Falta o tempo pra dizer Música Música Eu confesso Eu confesso Eu chorava Música Com saudade de você Música Você nem me escutava Música Eu queria só dizer Música Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Música Meu amor Me arrependi Música De ir pra longe De ir pra longe De ir pra ser Música Coisa de Deus Coisa de Deus Sobrevivir Música Em uma chance Vou dizer Música Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo E aí? Eu amo você Eu amo 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 você É diferente de tudo Não consigo esquecer Eu e você Na cama Coloco a TV no mundo Pra te ouvir gemer Vou me matar de prazer Falando que me ama Saudade de tirar Sua lingerie Me diz onde cê tá Que eu vou aí Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua Fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua Fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Aí eu me acabo E saudade de tirar Sua lingerie Me diz onde cê tá Que eu vou aí Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua Fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua Fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua Fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Aí eu me acabo Aí eu me acabo Aí eu me acabo Aí eu me acabo Eu te amo, se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Do que adiantam eu te amo? Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Pense em mim Toda vez que aparece eu paro Todo esquema que eu tenho Todo esquema que eu tenho eu largo Toda vez que você some eu falo Essa é a última vez que eu caio Eu vou, vou riscar da minha vida Tudo que me prejudica E você tá no topo da lista Mas sendo bem realista Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Você sabe que na minha cama Você não perde semana Você sabe que na minha cama Você não pede sem mandar Eu vou, vou riscar da minha vida Tudo que me prejudica E você tá no topo da lista E você tá no topo da lista Mas sendo bem realista Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu coração vira marionete Como é que esquece Te rejeito e meu corpo te pede Te rejeito e meu corpo te pede Mas como é que esquece Na sua mão meu corpo te pede Você sabe que na minha cama Você não perde sem mandar Você sabe que na minha cama Você não perde sem mandar Seja no nele Mas como é que esquece Pois semana Você sabe que na minha alma Isso tá noあと Mas como é que esquece Te rejeito e tue Beijo de língua já não sei mais o que é Se eu chego tarde já nem pega no meu pé Por essas e outras o clima gelou Comprei cama nova, paguei seis parcelas A gente nem estreou Amor cancelado A gente tá vivendo juntos, separados Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Não, 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 não Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Não dá pra saber Tchau, 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 tchau A gente tá vivendo juntos, separados Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Não dá pra saber Fazendo mal Fazendo mal Fazendo mal Ela fala Ela fala Ela fala eu te amo Eu só falo também Eu chamo ela pelo nome Ela me chama de meu bem Não é falta de amor É meu jeito de ser Mas se quiser eu mudo Pra não te perder E pra provar E pra provar Que ela tá enganada Amo minha pequena Dá mais uma chance aí Que eu faço valer a pena Ela fala Ela fala eu te amo Eu só falo também Eu chamo ela pelo nome Ela me chama de meu bem Não é falta de amor É meu jeito de ser Mas se quiser eu mudo Pra não te perder E pra provar Que ela tá enganada Só eu quem como na mão dela Vou me declarar Cantando a capela Eu te amo Minha pequena Eu te amo Minha pequena Dá mais uma chance Que eu faço valer a pena Eu te amo Minha pequena Eu te amo Minha pequena Dá mais uma chance aí Que eu faço valer a pena O que machuca não é só perder a pessoa amada É ver ela nos braços de outro Hoje meu único amigo Hoje meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Te trai Te trai Troquei tudo por nada Te trai Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Fui fraco Te trai Troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Na certidão de casamento Você de branco Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado O meu nome É que eu estou E aí